Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Não é todo mundo que curte, mas eu vim com o chip de gostar, me interessar e valorizar os aspectos históricos, tanto assim que meu doutorado foi sobre a história da psicologia econômica. Então, de repente eu vou fazer assim uns breves capítulos entremeados com outros assuntos, já que para muita gente também isso não é o foco principal de interesse. Mas enfim, e a psicologia econômica como nasceu? Para começar, a palavra, a expressão psicologia econômica foi usada pela primeira vez em 1881. E foi um jurista francês que já reivindicava um olhar mais amplo que incluísse a psicologia, que estava nascendo à época também. A gente considera o nascimento oficial da psicologia em geral em 1879, com a criação de um laboratório em Leipzig. Mas o Gabriel Tardes, esse jurista, dizia que a economia era estreita demais para estudar os fenômenos econômicos, já que eles envolviam pessoas, portanto as pessoas também deveriam ser estudadas. Mas foi mais ou menos aí que tudo começou. Claro, existem também primórdios, depois a gente fala sobre isso. Mas em 1902 ele escreveu o primeiro livro com o título La Psicologie Econômica. A Psicologia Econômica, mas morreu logo depois, então ali não houve tanto seguimento.